Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, 18 de dezembro de 2015. O TVO Jornal 1ª edição está começando e vamos aos destaques de hoje. Prefeitura de Votoporanga realiza seminário para discutir os 10 anos de Sistema Único de Assistência Social. A pesquisa revela que mesmo com menos dinheiro, os brasileiros não vão deixar de presentear a família neste fim de ano. E no esporte, elenco e comissão técnica do Clube Atlético Votoparanguense continuam focados na Série A2 com os treinos técnicos. A pré-temporada do time é avaliada nos comentários de Jociano Garofolo. E tem as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Esses e outros assuntos você vê agora no TVO Jornal. O TVO Jornal começa com um alerta aos donos de terrenos. A Secretaria Municipal da cidade encerrou a fiscalização nesta semana, mas é preciso que os proprietários continuem mantendo os locais limpos, segundo o Código de Postura do Município. O serviço de fiscalização de terrenos é feito três vezes por ano e o último foi realizado de 3 de novembro a 14 de dezembro. Foram mais de 11 mil lotes fiscalizados e mais de 500 autuações de limpezas, segundo o responsável pelo serviço de fiscalização. Para denúncias de lotes sujos, o telefone da Ouvidoria Municipal é o 0800 770359 ou o contato da Secretaria da Cidade, que é o 3423 1732. E Votoporanga sediou hoje um evento regional de assistência social em parceria com a Câmara Municipal. Entre os palestrantes esteve presente a Secretária Nacional, Ieda Castro. A proteção social para pessoas que tiveram os direitos violados foi discutida no evento. Veja como foi. A Secretaria de Assistência Social e a Câmara Municipal de Votoporanga, por meio da Escola do Legislativo, realizaram na manhã desta sexta-feira o seminário 10 anos do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O objetivo foi analisar a primeira década de implantação do sistema. Estiveram presentes no evento a Secretária Nacional de Assistência Social, Ieda Castro, assessora da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Maria do Carmo Brante Carvalho, e várias autoridades e lideranças políticas, como o ex-deputado federal João Dado. Segundo a Prefeitura, foram convidados 49 municípios da região noroeste paulista e cerca de 350 pessoas participaram do seminário. Em sua fala, Ieda Castro disse que a discussão dos avanços em assistência social é fundamental e que Votoporanga tem se destacado nas medidas de atendimento à população. O SUAS organiza as ações de assistência social em dois tipos de proteção social. A primeira é a proteção social básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais por meio de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. Já a segunda é a proteção social especial, destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram os seus direitos violados. E se você tiver alguma dúvida em relação aos seus direitos ou se encontra em situação de risco, a Secretaria de Assistência Social fica na Avenida João Gonçalves Leite, no número 4705. E o telefone é o 3426-2600. E mudando de assunto, dois ladrões em uma motocicleta, um deles armado, assaltaram uma pizzaria na noite de ontem aqui em Votoporanga, na rua Padre Paranhos. De acordo com um site de notícias, os indivíduos renderam um funcionário do caixa e conseguiram fugir levando cerca de mil reais. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia vai investigar o caso. E vamos saber agora quais as notícias que são destaque na região, com Poliano e Castelhano. Os vereadores de Fernandópolis aprovaram o relatório da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que apurou a denúncia de superfaturamento na merenda escolar da cidade. O documento apontou uma diferença de 600 mil nas compras feitas pela Prefeitura entre 2013 e 2014. Dos 13 vereadores, apenas três votaram contra o projeto. A prefeita continua negando a existência de superfaturamento e esclarece que tomará as medidas judiciais legalmente previstas para fins de questionar os termos do relatório. A Polícia Ambiental de Castilho mutou dois suspeitos de cometer crime ambiental em um assentamento em Itapura. Eles caçavam capivaras e comercializavam a carne do animal. 27 quilos de carne, duas armas de caça e 12 munições calibre .28 foram apreendidas com eles. Eles foram detidos, levados à delegacia de Castilho e multados em R$ 12 mil. A carne apreendida foi encaminhada para o Centro de Conservação da Fauna, em Ilha Solteira. O Tribunal de Justiça julgou a greve dos médicos em Rio Preto como ilegal porque colocou em risco a vida de pacientes que utilizam a rede pública. Os profissionais pararam suas atividades duas vezes neste semestre. Os médicos querem reajuste salarial, a criação de planos de cargos e melhoria de segurança nas unidades de saúde. A Prefeitura disse que não vai se manifestar sobre a decisão. Uma boa tarde e até mais. Faltando apenas uma semana para o Natal, muita gente aproveita para presentear os familiares ou até mesmo o amigo secreto. Mas a crise econômica vai fazer com que as pessoas economizem ainda mais neste ano. Mas uma pesquisa do SPC e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostrou que mesmo que com pouco dinheiro no bolso, os brasileiros não vão deixar de dar a boa e velha lembrancinha. O compromisso do dia é olhar muito bem o caderninho de contas e dar aquele jeitinho para fazer R$ 150,00, render sete presentes que vão para a mãe, para os sobrinhos, para os enteados e para o marido. A gente busca a opção mais em conta, que seria chocolate, brinquedo, mais em conta, porque esse ano vai ser bem restrito mesmo o Natal, o presente. Então vai ficar mais para uma lembrancinha do que para um presente mesmo. Assim como a Fabiana, muita gente vai enxugar o orçamento para não deixar ninguém sem presente. Uma pesquisa do SPC mostrou que 137 milhões de brasileiros devem presentear alguém neste Natal. As roupas e os calçados estão no topo da lista, seguidos de brinquedos, perfumes, cosméticos e acessórios. E se o preço já pesava bastante na hora de escolher um presente, imagina agora então, né? A pesquisa revelou que mais de 64% dos consumidores estão pensando muito bem antes de comprar uma lembrancinha. E mostrou também que eles não estão se importando de andar bastante, de entrarem loja em loja pesquisando. Por isso, aqui nessa loja de roupas e artigos, o pessoal tem fisgado o cliente arrumando um espacinho no bolso dele. Além da loja inteira com 10% de desconto, tem ainda peças pela metade do preço. E os benefícios não param por aí. O grande atrativo para esse mês é o desconto especial, é a promoção e é a facilidade no pagamento. Não só em cartões, mas também facilidade no crédito da loja, facilitando o consumidor a comprar, criando aquele desejo de compra. Já que o calçado também é um dos queridinhos, não faltam oportunidades para despertar o interesse de compra. Aqui o comerciante tem investido em novidades. Calçado eu acho que é um desejo feminino, que sempre houve e elas continuam gostando muito do calçado. Então é um motivo para a cidade presente, para as mães, para as esposas, para os namorados, para os amigos, amiga secreta, amigo secreto. Então está sempre no auge. O calçado nunca vai deixar de vender e sempre com as novidades que surgem no mercado, sempre tem um motivo para a mulher querer aquele calçado que ela ainda não tem. E já que quase ninguém vai ficar sem dar pelo menos uma lembrancinha, os comerciantes aproveitam para ganhar um fôlego no ano em que as vendas não foram lá tão boas. Tratando assim da data, o Natal, a expectativa é positiva. A gente não deixa a girapeteca cair, sempre com novidades, com lançamento, que a mulher está sempre procurando essas novidades, o que tem de mais novo no mercado. E é importante que o consumidor fique atento aos seus direitos. Para evitar problemas, o PROCON orienta as pessoas a pesquisarem preços em diferentes estabelecimentos, o que pode trazer bons descontos. É preciso também prestar atenção às regras estabelecidas pela loja, tanto em compras feitas no local, quanto pela internet. O PROCON ainda orienta a guardar todos os comprovantes de compra. Qualquer dúvidas ou mais informações, o PROCON aqui em Votuporanga fica na rua São Paulo, no número 3741 e o telefone é o 3422-8930. E no final de ano, além dos presentes, muita gente aproveita para viajar. Mas o Poupa Tempo alerta aos cidadãos que estão com as férias programadas para os cuidados que devem ser tomados em relação aos documentos. Para evitar problemas e correria de última hora, é necessário cuidar com antecedência da regularização, até porque a procura pelo órgão aumenta nesta época. Para a emissão da carteira de identidade, por exemplo, a emissão é de até 5 dias úteis. Se você precisa regularizar algum documento ou tirar a segunda via, o Poupa Tempo em Votuporanga fica na rua Bahia, no prédio do antigo Mercadão. O telefone para mais informações é o 0800-772-3633. E o final de semana chegou. E você já sabe o que vai fazer? Ainda não? Então confira as dicas na Agenda Cultural. E chegou mais um final de semana. Confira agora as nossas melhores opções na Agenda Cultural. Sexta-feira em Votuporanga tem um show com o Zaque Mônico, tocando as melhores de Red Hot, System of Dawn, Nirvana, o Rapa e Raimundos. Será na Rua das Américas 3655 a partir das 9 horas da noite. Os músicos Christian e Ralf se apresentam em Votuporanga nesta sexta-feira no Vila Totem. O show será a partir das 11h30 da noite. No sábado, Renato Quasi Russo toca o Melhor de Legião Urbana, a partir das 9 horas da noite, na Avenida Litério Greco 257, em Fernandópolis. E quem irá dizer que não existe razão? Mariana Fagundes anima o final de semana com o Monte Sertanejo em Fernandópolis, verão na Avenida Litério Greco, a partir das 10h da noite. A chute é que ele liga, pisa, pisa, que ele quer de volta, visualiza o WhatsApp e não responde que ele pira, de xingue pensamento, ai, ai. Deu ruim, menino! E quem fecha a noite são os músicos Munhoz e Mariano. O show será na Vila Totem, em Votuporanga, a partir das 11h30 da noite. Seu povo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu povo embaixo do chuveiro Domingo tem teatro no Sesc Rio Preto, a peça infantil Carpinteiros em Domicílio conta a história de dois palhaços que precisam lidar com os alimentos do dia a dia. Será às 3h da tarde e a entrada é gratuita. E nas telonas, Star Wars, o Despertar da Força é a estreia da semana. Muito tempo após os fatos de retorno do Jedi, encontra-se a Primeira Ordem, uma organização sombria iniciada após a queda de Darth Vader e do Império. O grupo está em busca do poderoso Jedi Luke. Tem histórias sobre o que aconteceu. É verdade. Tudo bem. A Força, está chamando a você. A Força, está chamando a você. A Força, está chamando a você. A prévia da inflação oficial acelerou de 0,79% em novembro para 1,18% em dezembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. No ano de 2015, o indicador acumula alta de 10,71%, a maior desde 2002. O resultado indica que a inflação oficial do país ultrapassou, em 2015, o teto da meta estabelecida pelo Banco Central, de 6,5% ao ano. O que mais pesou na inflação foram os aumentos relativos. A alimentação e bebidas, com alta de 12,16%, e já no grupo de transportes, avançaram os preços dos combustíveis. O litro da gasolina ficou em 2,69%, mais caro, e o etanol 7,14%. E no próximo bloco tem esporte. Jaceno Garofalo comenta as novidades da Votoparanguense. Elenco e comissão técnica do Clube Atlético Votoparanguense continuam focados na Série A2 com os treinos técnicos. E o gramado transferido do velho estádio Plínio Marim para o Campo Mário Covas será reinaugurado amanhã. A gente volta já! Vamos ver como fica o tempo para esta tarde em Votoparanguense região com Nádia Martins. A frente fria que provocou queda nas temperaturas está se afastando da região. O vento quente ganha força de novo e a previsão é que o sol volte forte nesta sexta-feira. Na capital, a previsão é de céu aberto durante o dia, com possibilidade de pancada de chuva à tarde. Mínima de 21 e a máxima não deve passar dos 33 graus. Em São José do Rio Preto, pode chover à tarde, mas à noite as temperaturas não devem mudar muito. Os termômetros podem marcar mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Votoparanga, volta a fazer muito calor durante o dia. Podem ocorrer chuvas isoladas no início da noite. As temperaturas ficam entre 22 e 37 graus. E agora é hora do esporte. Jossiano Garofalo já está aqui. Boa tarde, Jossiano. E o CAVE, o elenco da Votoparanguense, segue com os treinos. É isso mesmo? É isso mesmo. Pré-temporada segue a todo vapor. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todo mundo que acompanha a TV Unifev. E agora é a reta final desse ano. Temos poucos dias de treinamento antes daquela folga. A diretoria vai dar uma folga para os jogadores. O pessoal vai poder se descansar um pouquinho com os familiares. Para em janeiro retomar a pré-temporada com tudo. Mas antes, tem até um compromisso na próxima semana, dia 23. Um jogo treino contra o Nacional em Mirassol. E o elenco está pegando pesado no treinamento. Nem é dia de jogo e já tem gente prestando atenção em cada movimento dos jogadores. A gente já acompanha o CAVE desde o seu nascimento. Desde a sua fundação, as suas glórias, a conquista de 2012, o vice-campeonato do ano passado. Todos os treinos a gente está mesmo. Porque é paixão mesmo. E essa plateia em todos os treinos ajuda muito. E por sinal, acompanhar o time já é uma tradição dos torcedores de Votoporanga. E mostra que a cidade está com a equipe. A torcida apaixonada acompanha, até nos treinos físicos, né? Até quando não se tem a bola, eles vêm prestigiar, vêm aqui acompanhar o dia a dia. Já sentiu o calor, já sentiu o ânimo dos jogadores. E isso contagia os jogadores. Os jogadores comentam aí no dia a dia que realmente está se provando até nos treinos, né? Que quando eles vieram para cá, vieram já sabendo desse calor da torcida. Que é apaixonada, que o torcedor nos ajuda e nos empurra a todo momento. E já estão sentindo isso no dia a dia. E isso é bastante válido, porque já começa a ter essa empatia aí com os novos jogadores. E isso é muito bom para o crescimento e rendimento dos jogadores. E quem estava com saudade de ver o CAVE em campo semana que vem, vai dar para matar um pouquinho. É que o time tem um jogo treino contra o Nacional, lá em Mirassol. Será nosso primeiro teste, né? Colocar a equipe em campo já para ir definindo a equipe. Dar rodagem para os jogadores. Vou dar minuto para todos os jogadores atuarem, para a gente poder ver as opções também. Então, creio que vai ser um teste válido. E com certeza essa turma que está aqui vai para a Mirassol mandar aquela boa vibração. E também para ver uma prévia aí de como deve ser o CAVE em 2016. A gente está montando uma turminha para a gente ir lá assistir um jogo treino, né? Que acho que vai ser contra o Nacional dia 23, às 9 da manhã, né? A gente já convoca o pessoal lá no Centro Bolão de Mirassol. A gente vai estar lá sim, porque a gente está doido para ver o time jogar mesmo. Está aí a reportagem, o pessoal treinando bastante. E uma informação também que foi divulgada hoje, né? Que o supervisor de futebol, o Anderson Negrini, falou em uma entrevista que já tem 24 jogadores registrados na federação pela Votoporanguense. Isso ainda não significa que eles estão inscritos no campeonato da Série A2. Inscrição é algo totalmente diferente. Esse registro pode ter até 50, segundo o Anderson Negrini. É só mesmo para fechar o vínculo do atleta com o clube. E a inscrição para os jogadores da Série A2 tem um prazo até um pouco antes do campeonato. Lembrando que no campeonato da Série A2 são 28 jogadores apenas que podem ser inscritos. Mas a diretoria pode deixar algumas vagas aí. Não precisa escrever tudo até o início do campeonato. Pode, por exemplo, começar o campeonato com 20 e depois preencher o restante das vagas. Tem até a décima rodada para preencher o restante das vagas. Essa é a Votoporanguense se preparando, Stephanie. E mudando de assunto, Jaciano, o gramado do antigo Plínio Marim foi para o Mário Covas. E vai ser inaugurado amanhã, é isso mesmo? Exatamente. Foi feito o transplante do gramado. Uma parte do velho estádio Plínio Marim segue e muito viva. E vai dar possibilidade da comunidade, pessoal dos bairros da Zona Norte, praticar em futebol, o gramado de boa qualidade que estava no antigo estádio. Foi transferido para o campo, fica ali ao lado do complexo esportivo Mário Covas. E vai ser inaugurado, vai ter um jogo festivo amanhã, no sábado pela manhã. Entre dois times aqui, o time do próprio Mário Covas e o time do Açari. Vamos fazer um joguinho ali e a informação foi passada pelo secretário de Esportes e Lazer, o José Ricardo Mineiro. E é bem legal ver essa história, ver que uma parte da história do velho estádio Plínio Marim, onde tantos jogadores famosos e jogadores que fizeram a história pela Votoporanguense podem inspirar agora novos craques. A gente sabe que tem escolinhas lá na Zona Norte da cidade. E o pessoal estava esperando com muita ansiedade para usar de novo esse gramado. E escolinhas que estavam até usando a quadra do Mário Covas, porque não tinha o campo. Estava esperando esse tempo para o gramado se fixar ao solo, ficar uma qualidade boa novamente. E agora, a partir de amanhã, já vai estar entregue a comunidade de novo. Que bacana, né, Luciano? E vamos falar agora de futebol amador. Amanhã tem o final do campeonato de minicampo? É, exatamente. Tem a final do campeonato. O campeonato que homenageia o Borges, grande jogador de futebol amador, pessoa, gente boa. E vai ter essa grande decisão desse campeonato amador. A TV Unifeb segue dando espaço, sempre divulgando os resultados. E passar aqui os dois grandes finalistas, depois de várias rodadas, são os times de Aço, Clima Sul, de Fernandópolis e Unidos do Pozo Bom. Esse jogo, a grande final, será realizado às 4 horas da tarde no campo do Duvali, né? Grande jogo aí. E tem premiação aí. Premiação para o time que vencer a final leva mil reais e o vice-campeão 500. E na segunda-feira a gente traz esse resultado. Então, boa sorte aí aos dois times. Obrigada, Luciano. E nós terminamos o TV O Jornal, primeira edição desta sexta-feira, de uma maneira especial. Você confere agora o vídeo de final de ano, produzido pela TV Unifeb. Já desejando a você que acompanhe a nossa programação Feliz Natal e um 2016 cheio de paz. Obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde, um excelente final de semana e até segunda-feira. Um clima de sonho se espalha no ar Pessoas se olham com brilho no olhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai olhar pro céu Fazendo o pedido Pro velho Noel Se a gente é capaz de espalhar Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia A gente é capaz de espalhar alegria A gente é capaz de espalhar alegria A gente é capaz de espalhar alegria